Sejam todos bem-vindos a Filipele Web TV. Eu sou o Tozinho Branco e junto com a Filipele Consultoria, estamos trazendo para o mercado uma inovação em termos de comunicação. Vamos fazer várias gravações com inovações, insights, liderança. Vocês vão ver muitas coisas interessantes. Hoje temos aqui uma palestra do David Rock. O que você achou do nosso evento aqui, da palestra do David Rock? Olha, eu acho que sempre que a gente ouve o David Rock falar, se aprende muita coisa. Eu acho que a pesquisa que ele faz tem uma importância muito grande, fundamental. Eu acho que o trabalho que eles vêm fazendo no Instituto de Neurociência realmente ajuda a função de recursos humanos a avançar. Esse é um tema muito atual. A gente percebe que as organizações ainda estão engatinhando nesse tema. Tem muita pesquisa já sendo feita no mundo. Aqui no Brasil a gente está começando. Eu acho que hoje os conceitos do SCARF e todos os conceitos da liderança tranquila do David sempre são muito bem-vindos nas organizações nossas. Conseguir ampliar nossas perspectivas, dos nossos líderes e dos nossos funcionários. Então a pesquisa que nós fizemos é que nós olhamos todos os biasos, os 100 ou mais biasos, e nós encontramos os padrões mais comuns no cérebro para organizar os biasos. É um evento bastante significativo aqui na nossa história a presença do David Rock pela segunda vez aqui conosco, falando para um grupo muito seleto de executivos de recursos humanos, falando sobre os últimos avanços da neurociência aplicada no programa, no processo de gestão de pessoas. Achei muito útil, acho que é uma metodologia, uma plataforma que ele traz, que ajuda especialmente na mudança cultural. É sempre uma oportunidade para nos fazer refletir e abrir a mente, para a gente sair do tradicional do que a gente achava que conhecia. Eu acho que é um tema bastante interessante e oportuno quando a gente está num momento de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a capacidade do nosso cérebro de realmente focar em uma coisa de cada vez. Acho que esse foi um grande aprendizado que eu estou levando daqui, foi muito bom. Agora, a gente ajudou a Microsoft, Intel, HP, Cigna e um número de outros a construir uma definição completamente de liderança. Esse foi mais um evento da Filipele Consultoria, em um almoço no Dalvedito, com a palestra de David Rock para vários empresários e grandes lideranças. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.